e meus amores agora mostrar pra vocês um maior sonho em banco olha olha pra vocês e reforço aqui ó ó ó ó ó aqui eu coloco o que eu quiser um copo de chope cerveja alguma coisa reforço aqui do lado de dentro ó ó aqui do lado de fora tá vendo ó aqui aqui também ó aí meu sonho foi realizado tá vendo ó ó o outro banquinho e aí